Olá pessoal e sejam bem-vindos ao meu canal Estou em Londres e hoje eu vou fazer uma visita aqui no Museu da Ciência e eu vou mostrar pra vocês, mas antes de começar o vídeo eu já vou pedir pra você curtir porque isso me ajuda muito e o Museu da Ciência ele fica em South Kensington, mas não só esse museu está aqui, o Museu da História Natural e o Victoria and Albert Museum também fica aqui em South Kensington, na verdade um museu fica ao lado do outro pra vocês terem uma noção eu vou mostrar, aqui ó, esse é o prédio do Museu da Ciência aquele prédio ali ó, bem aqui ao lado ó, Museu da Ciência, Museu da História Natural e o Victoria and Albert Museum é logo aqui atrás de mim, deixa eu mostrar pra vocês a entrada e aqui a entrada do Victoria and Albert Museum o Museu da Ciência ele tem entrada gratuita e mesmo que a entrada seja gratuita eles pedem pra que faça uma reserva do bilhete pra entrar aqui no Museu da Ciência então no site do Museu da Ciência eles vão pedir pra você fazer uma reserva do bilhete e aí você vai receber por e-mail um QR Code que daí você vai mostrar na hora de entrar e o Museu da Ciência, ele é um museu incrível pra visitar aí com crianças, adolescentes é um passeio bem divertido acabei de entrar aqui no museu e eu vou falar pra vocês, não é a primeira vez que eu visito esse museu mas faz tanto tempo, mas faz tanto tempo que eu fiz a visita eu acho que quase 10 anos que eu não lembro direito como é que é aqui dentro então vai ser assim, meio que novidade pra mim também eu acho que vai ser bem divertido e eu espero que vocês curtam também e eu espero que vocês tenham gostado eu acho que vocês tenham gostado eu acho que vocês tenham gostado e aí 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 o passeio começou aqui no zero foi por onde eu entrei né ao térreo e agora eu vou subir aqui vou pro primeiro Obrigado. Esses displays que eu estou mostrando para vocês, as crianças se divertem muito. Tem uns computadores, umas telas, elas podem mexer. Enfim, tem umas curiosidades ali e parece que é a sensação da criançada isso aqui. Você está sentindo a sua idade? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.